Eu vou para onde me chamam Para dar ternura e carinho E sinto-me bem assim Eu quando nasci, nasci para cantar E em cada casa encontro um lar Eu quando nasci, nasci para amar Por isso não quero ver chorar Eu quando nasci, nasci para cantar As minhas canções me fazem dançar Eu quando nasci, nasci para cantar Por isso não quero ver chorar Cantar é meu passaporte Para mim não há fronteira Seja no sul ou no norte Eu não encontro barreiras Eu quando nasci, nasci para cantar E em cada casa encontro um lar Eu quando nasci, nasci para amar Por isso não quero ver chorar Eu quando nasci, nasci para cantar As minhas canções me fazem dançar Eu quando nasci, nasci para cantar Por isso não quero ver chorar Se eu cantar Se eu cantar, pudesse dar O pão, o aqueio não tem Cantava sem descansar Por esses mundos me fazem dançar Eu quando nasci, nasci para cantar E em cada casa encontro um lar Eu quando nasci, nasci para amar Por isso não quero ver chorar Eu quando nasci, nasci para cantar As minhas canções me fazem dançar Eu quando nasci, nasci para cantar As minhas canções me fazem dançar Eu quando nasci, nasci para cantar Por isso não quero ver chorar